Foi inaugurada nesta semana em Governador Valadares a Sala da OAB, a Horta dos Advogados do Brasil. A inauguração foi realizada na sede da Delegacia Regional de Polícia Civil. Ah, essa iniciativa é boa! A reportagem está aqui, pode balançar. O espaço é aclimatizado com equipamentos e proporciona condições de trabalho para atender o pleito da advocacia criminal. Também há uma sala reservada para o diálogo entre o conduzido e advogado. O presidente da 43ª Subseção da OAB de Governador Valadares, Adilson Domiciano, destacou sobre a parceria com a Polícia Civil e a importância do espaço para os advogados. O advogado passa a ter um espaço para atender de forma particular, ou seja, o seu cliente, o conduzido de uma forma reservada, garantindo assim todos os direitos do cliente. O mais importante, quando o advogado estar ao lado, em um trabalho junto, claro, com a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas também, principalmente, a sociedade. Esse ganho é para a sociedade, onde o cidadão também terá aqui seus direitos de forma garantida. Adilson ainda comentou que o espaço é a concretização de um sonho da OAB. Essa sala é uma busca, se for possível a gente demonstrar aqui a forma que era antes, esse espaço reservado. É algo que nós estamos dizendo que é garantido. A lei nos garante esse diálogo, onde o advogado possa conversar de forma reservada com o seu cliente. Aqui nós estamos apenas concretizando um sonho. Digo de um sonho, porque quando assim não era presidente da ordem, eu dizia, Se um dia se tornar presidente, vamos fazer uma sala digna para o advogado poder estar recebendo seus clientes. De acordo com a 43ª subsessão da OAB de governador Valadares, os trabalhos para a adequação da sala duraram três meses. Os recursos são provenientes da OAB e da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais. O delegado regional, Angel Rebouças, pontua os benefícios que o espaço trará para a Polícia Civil. A sala da OAB, ela vai de encontro a um anseio da própria população que precisa de ser atendida pelo seu advogado na eventualidade de uma condução em flagrante delito, que normalmente é feita pela Polícia Militar e apresentado esse indivíduo aqui na delegacia, que vai ser ouvido no interrogatório para que o delegado, que é o garantirou desse direito, decida se ele vai ou não ser levado para prisão. Então, o delegado ratifica essa voz de prisão e, tendo essa sala da OAB e a oportunidade do conduzido poder conversar de forma reservada com o seu advogado, para o advogado poder instruir essa pessoa de forma prévia, antes do interrogatório, dá credibilidade para a ação da Polícia Civil. Não só é para atender a demanda, atender as prerrogativas dos advogados e das advogadas, mas também para garantir à família do acusado e para o próprio acusado uma privacidade para que ele possa conversar em intimidade com o seu defensor e aí sim ele está preparado enquanto se faz o Redes, para então, na hora que ele for fazer o seu depoimento com o delegado, ele já tenha a sua tese de defesa. A sala de apoio foi inaugurada há poucos dias e contou com a presença de advogados e policiais civis. O espaço funciona na Delegacia Regional de Polícia Civil, situada na Rua Israel Pinheiro, no bairro de Lourdes.